As partes do dia, quando tem alguma claridade, mas ainda não se vê o sol, como é que se chama essa parte? Manhã. É amanhã. Madrugada. Pronto. Depois, também, o nascer do sol. Sim, é madrugada. Depois, quando nasce o sol, é amanhã. Pronto. E a seguir? É o meio-dia, a tarde e a noite. E esse instante, entre o... É o escurecer, até o anoitecer. É o sol posto. Aham. Tá bom. Então, isto fica pronto. Estou a acompanhar. O lugar, geralmente perto da casa, que é onde se guardam os animais, como é que se chama? Aqui chamam-se os currais. Os currais. Corrais. Arramamos. Sim, os currais. O curral. O curral, onde se guardam os animais, sim. Pronto. Antes, falou para pegar a água, o poço. Era o poço. Mas quando tem assim um cano, que não é... Há um furo. Sim, esse é o poço. Mas às vezes tem um nascente de água... Esse é o nascente mesmo. Chama-se mesmo uma fonte, uma nascente. Pronto. E quando iam à fonte, a por água, que é o que utilizavam? Vamos ao poço. Há alguém que utilizávamos para tirar a água, levávamos um cántaro. Um cántaro. Os cántaros... Aqui usavam os cántaros de barro. Aham. Eram cántaros de barro. E depois também havia... Canto e uma caldeira. A caldeira para tirar a água do poço. Pronto. E a... E o balde também se levava. O balde e a caldeira são diferentes? Sim. A caldeira agora já nem há. Eu tenho uma ali no poço. A caldeira é... São assim... Arredondadas e são assim desta altura. São pequenas. O balde é mais alto. Pronto. Está bom. Vamos ver. O que... Se eu vou entrar numa casa, abro... O que? A porta. A porta. E depois? Fecho. E se não vou sair já da casa, o que faço é? Fechadura. Fechar a porta. Com... Com chave. Com chave. Pronto. E... O que utilizo para varrer? Uma vassoura. Faz o... E aquelas que se utilizavam antigamente, de gestas e tal, chamavam... Não, aqui não era a gente dessas, de gestas, não. Aqui era de palma. Ah... Era umas de... Que a gente comprava que eram de palma. E como chamavam? Chamavam vassoura também? É, vassoura. Era... Não era destas de cabo, eram umas que tinham só assim, para pegar. Para se varrer. Pronto. Mas chamavam vassoura também? Era vassoura. Pronto. E... Onde nos vemos? Para nos pegar. Espelho. Espelho. E o que utilizamos para cortar? Uma tesoura. Tesoura. E... Bom, é uma vez, tipo um garoto. Para... Para lavar as mãos? Para lavar as mãos, o sabão, o sabonete. E a vassoura? Isso é onde se põe a água. Pois. Ai, mãe. O que utilizamos para desinfectar uma ferida? A mecóptica? A mercúrio, agora há o betadine, mas antes era o mercúrio, o álcool. Aham. E a... E a curita? Isso é o penso. É uma curita, a pôr em cima da ferida. Uma curita, chama-me. Uma curita. É um penso. Eu chamo-me um penso. Aham. As curitas são aquelas mais pequenininhas. E... Isso é onde a senhora está sentada? É uma cadeira. E se não tiver a parte daqui do respaldo? É um banco. É banco. Se é apenas só para... Sim. Tá bom. E se tenho aqui um buraco, ou aqui e tal, o que é preciso é? Cozer. E que utilizo? Uma agulha com linha. Linha. Não é fio, é linha. É linha. Ah, há quem diga fio também. Pois, há quem diga fio, mas é linha. O fio, a gente chama o fio, e já há mais gosto. É lá para o norte. É mais fio, a gente chama a linha e dizem o fio. Sim, é por isso que essa pergunta... Pois, é linha. Tá bom. E as refeições, antes falamos um bocadinho da comida, mas esqueci perguntar uma coisa. As refeições, ao longo do dia, são iguais que antes ou mudou algo? São iguais. O lanche também havia, só que chamavam ali... A merenda. A merenda. Era a merenda. De manhã, o pequeno almoço. Merendinha, merendinha, merendinha. De manhã... Agora é o pequeno almoço. E antes diziam... Beber o café. Vou beber o café, mesmo que não fosse café. Mesmo que não fosse café. Mesmo que fosse uma assurda, diziam que iam beber o café. Depois era o almoço. A merenda também. Depois, a meia da tarde... Depois, a meia da tarde... A meia da tarde, agora é o lanche, e antes era a merendinha, chamavam a merendinha. E à noite, era o jantar. Ou a ceia. Chamavam a ceia também. Também chamavam ceia. Agora, a ceia é mais tarde. Se a pessoa janta, e depois mais tarde come, mais qualquer coisa, já se chama ceia. Mas aí, a ceia, era na hora do jantar. Sete horas, na hora de horas... Tá, tá bom. E quando vamos fazer uma refeição, quando vamos comer, preparamos a mesa? Sim. Como chamam a isso? Pura mesa. Pura mesa. E que coisas colocamos? Pomos a toalha. Pomos uns pratos. Sim, de antes, punho... Quando eu era miúda, punham um prato, punham a toalha, e era um prato grande, uma travessa, uma saladeira grande, e despejavam a comida para ali, e cada um pegava na colher, e comiam todos dali, daqui do mesmo prato. Isso era a antiga. Pois é, a antiga. Pois é, a antiga. Hoje não. Hoje põe-se a toalha, um prato para cada um, um guardanapo, um talher, um copo, e o pão, que eu, para mim, há quem não ponha pão, mas é a mesa sem pão, não é a mesa, e depois traz-se a comida, ou numa travessa, ou traz-se a panela e tira-se a panela para os pratos. Pronto. Então, tá, 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 falamos a colher, é para cortar? A faca. A faca. E para a carne? Para a carne, há o talher da carne, a faca e o garfo. E o garfo. Pronto. E para o vinho? Para o vinho, um copo. E para... Há um jarro, ou tironda, ou de uma garrafa, conforme... Aqui falam jarro. Há jarros, jarro, geralmente as pessoas, se não forem, se comprarem garrafas... Há garrafa e jarro. Há as garrafas e há o jarro. Quem quer deitar, se tem um garrafão ali, despeja-se ou para uma garrafa, ou despeja-se para um jarro, e põe-se o jarro na mesa. Pronto. É que no norte chamam caneca. Ah, é caneca, é. Pois. Mas aqui é jarro. Aqui é jarro. Tem essas pequenas diferenças, sim. Tá bom. O que deitamos na comida, para não ficar insulsa, é? Sal. O sal. E para o café? Bom, o açúcar. O açúcar. Para do sar. Pronto. Vamos ver aqui. Estas também são rapidinhas. São perguntas também que têm a ver com a pronúncia, mas que... São as partes do corpo. Por exemplo, isto aqui. Cabeça. E para ver? Olhos. Uma pessoa que não vê? Cega. Se é um homem? Um cego. Cego. Dois homens seriam dois? Dois cegos. E duas mulheres? Duas cegas. Pronto. E aquela pessoa que não vê de um olho e do outro, sim? Vê mal ou é invisível uma vista? E o que tem um olho assim, que vira para um... A Içú, como é que se chama? É... Mete a vista uma para o outro. É... É miúco. É miúco. 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 Pois. Para morder? Os dedos. E onde o dente vai colocado, esta carninha aqui? É gengiva. 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 Pronto. Vamos. Isto aqui é uma? Mão. E as duas são as minhas? Duas mãos. Mãos. Pronto. E estes são? Os dedos. Miminho, parceirinho, pai de todos, fura bons e mata-piolhos. Mínimo, anular. Já nem sei como é que se chama. É o anular, o... O meio. O meio. Olha, já não sei como é que se chama. O indicador. Não. Este é o indicador. Este é o mínimo. Este é o anular. E este é o médio. Não sei. Indicador. Miminho, parceirinho, pai de todos, fura bolos e mata-piolhos. Isso é... Mas o que pertence não é isso assim. Está bom. Está bom. E... Aqui, esta parte aqui em baixo. É o sovaco. As pessoas que escrevem com a mão esquerda, ou que trabalham com a mão esquerda? A gente aqui dizem canhoto. Canhoto. É canhoto. Tá. E o que... O que cuida da nossa saúde? É o médico. É o médico. Pronto. Costumavam chamar doutor? Ou... Também. Sempre foi médico? É. Mas a gente... Chamar o... A gente diz mais chamar o médico do que chamar o doutor. É o médico. É o médico. Aí... Obrigado.